Como as empresas devem agir para controlar e mitigar os riscos de transmissão do coronavírus nos ambientes de trabalho? Meu nome é Raquel Varoni. E o meu é Júlia Belisario. E no vídeo de hoje falaremos sobre a retomada das atividades empresariais de forma segura quando autorizadas pelo poder público. Se você é dono de um negócio, responsável pela saúde e segurança ocupacional da sua empresa, gestor de RH ou integrante do comitê de crise instaurado em sua organização em razão do Covid-19, este vídeo foi feito para você. Isso porque tem muita gente que não sabe como agir neste momento, em que é necessário extrema cautela para com seus colaboradores. A Portaria Conjunta de número 20, de 18 de junho de 2020, estabelecida entre a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e o Ministério da Saúde, instituíram as providências relacionadas aos cuidados a serem tomadas para a preservação e controle do Covid-19 no ambiente de trabalho. Vejamos então as principais providências a serem observadas. Informação e conscientização. É necessário que a organização estabeleça e divulgue orientações ou protocolos com indicações das medidas necessárias para prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão do Covid-19. Distanciamento. Deve ser mantida a distância mínima de um metro entre os trabalhadores e entre os trabalhadores e o público. Caso não seja possível, deve-se utilizar máscara cirúrgica ou de tecido e adotar divisórias impermeáveis ou proteção facial. Conduta para casos suspeitos e confirmados. Devem ser traçadas ações para identificação precoce e afastamento dos trabalhadores com sinais e sintomas compatíveis com a Covid-19, além de procedimentos para que os trabalhadores possam reportar à organização, inclusive de forma remota, sinais e sintomas compatíveis com o novo coronavírus ou contato com o caso confirmado. O prazo de afastamento é de 14 dias, sendo que o trabalhador poderá retornar às suas atividades antes de fim deste prazo, quando o exame laboratorial descartar a doença e estiverem assintomáticos por mais de 72 horas. A organização deve encaminhar para o seu ambulatório médico, quando existente, os casos suspeitos para avaliação e acompanhamento adequado. Quanto ao atendimento de trabalhadores sintomáticos, esse deve ser separado dos demais trabalhadores, fornecendo-se máscara cirúrgica a todos os trabalhadores a partir da chegada no ambulatório, bem como deverão os profissionais do serviço médico receber equipamentos de proteção individual, EPI, ou outros equipamentos de proteção de acordo com os riscos, em conformidade com as orientações e regulamentações dos Ministérios da Economia e da Saúde. Medidas de higiene. As organizações devem repassar instruções sobre higiene das mãos e etiqueta respiratória durante treinamentos ou por meio de diálogos de segurança, documento físico ou eletrônico, como cartazes, normativos internos, entre outros, evitando-se sempre o uso de panfletos. Já em relação aos refeitórios, fica vedado o compartilhamento de utensílios sem a devida higienização, bem como deve ser evitado o autosserviço, ou quando este não puder ser evitado, que sejam mantidos os controles sanitários. Grupos de risco. Deve ser priorizado o seu trabalho em casa ou no local, mas desde que sem contato com o público e outros colaboradores. Registros atualizados. A organização deve manter registros atualizados à disposição dos órgãos de fiscalização, como informações sobre trabalhadores por faixa etária, Mas e então, Júlia? E essas medidas também se aplicam ao serviço de saúde? Não, pessoal. A portaria de número 20 deixa claro que as medidas previstas em seu texto não se aplicam ao serviço de saúde, para os quais devem ser observadas as orientações e regulamentações específicas, bem como não determina ou não autoriza a abertura de estabelecimentos. Apenas apresenta um conjunto de disposições a serem observadas por aqueles que se encontrarem em pleno funcionamento. Ademais, devem essas serem cumpridas conjuntamente com normas reglamentadoras de segurança e saúde ocupacional, medidas de saúde, higiene e segurança no trabalho oriundas de convenções e acordos coletivos de trabalho, regulamentações sanitárias aplicáveis e demais disposições que, no âmbito de suas competências, sejam incluídas em regulamentos sanitários dos estados, distrito federal ou municípios. E, Raquel, e quanto à testagem? Júlia, nesses casos, não deve ser exigida a testagem laboratorial do novo coronavírus, de todos os colaboradores, como condição para a retomada das atividades. Com relação à sua vigência, a portaria entra em vigor na data de sua publicação, ou seja, a partir do dia 19 de 6 de 2020. Vale assaltar apenas que, no tocante ao item 7.2 do anexo 1, trata sobre fornecimento de máscaras para todos os colaboradores, é que a vigência ficou estabelecida para a partir do dia 4 de 7 de 2020. A presente portaria produzirá efeitos até o término da declaração de emergência em saúde pública vigente nos dias atuais. Então é isso, pessoal. Esperamos ter contribuído com as suas dúvidas. Um abraço e até logo. Até logo.